Eu não sou mulher, eu sou de verdade Cinco moedas pelo brinquedo em demoria Podem levar, podem levar Eu amo tipo TV velha Amo sem controle Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra todo Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra todo Quer saber? Que eu gosto de comer só 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 O nosso vítima é esse aqui, ó Brasil Indio, 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 indio Bota a buceta na reta E o povo já tá durão pra enfiar nosso chefe Bota a buceta na 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 Amém.